Olhares atentos para o chão. As demarcações são as mesmas de uma escavação arqueológica. E até alguns objetos podem ser descobertos aqui e ali. Esta é a ideia do Sítio Escola, iniciativa do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPL. Com o objetivo de aproximar as crianças de ensino fundamental e médio da arqueologia e da etnologia, o MAI conduz atividades lúdicas e educativas para os estudantes. O professor Laércio concebeu essa ideia, mas viu no final do ano passado, essa ideia de integrar escolas públicas, de ensino público, de ensino fundamental a médio, no mundo da arqueologia. Então, desde o que seria um sítio arqueológico para essas crianças, uma escavação, como funciona a paridatação, até a importância da arqueologia. Entre conchas, carvão, osso e pedra, os alunos tiveram contato direto com a ciência por detrás da escavação de um sítio arqueológico. A atividade inclui também uma visita à reserva técnica do museu. Ali, os estudantes aprendem conceitos teóricos de uma maneira didática e divertida, além de entrar em contato com peças originais de cerâmica indígena. A gente planeja várias atividades, uma delas é a visita ao sítio arqueológico, onde elas têm a experiência da escavação, da procura, do que é identificar um objeto. Ou até mesmo dentro do MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, onde elas têm atividades do que eram essas civilizações, o que elas faziam, como é que funcionava. Então, é uma maneira bem legal de introduzir essas diferentes faixas etárias para esse conhecimento muito novo. As atividades foram coordenadas pelo MAI em parceria com o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E procuram conectar a comunidade com a universidade. E a gente pensou, assim, quando bolamos esse projeto, de trazer, né, levar a comunidade, trazer a comunidade para conhecer uma parte desse acervo, através de atividades lúdicas, atividades didáticas, e assim a gente pôde até aproveitar um espaço, aqui um bosque maravilhoso, que tem aqui na UFPR, no Campo Juvevê, para praticar aquilo que os arqueólogos fazem. O SITI-Escola leva os aprendizados para além da sala de aula, ensinando como o conhecimento é gerado na pesquisa arqueológica e reforçando a importância dos museus como locais de preservação e estudo. E como eles estavam trabalhando com esse grupo atual, do Zavá Guarani, nós resolvemos fazer uma exposição que mistura uma parte do que eles viveram lá, inclusive praticar uma atividade junto com a arqueologia, e também dos objetos que são aqui do acervo. E essas visitas, então, elas estão sendo feitas assim, de uma maneira em que uma parte dos alunos vão lá para a exposição do IFAM, e uma parte vem para cá, para o CEPA, e a gente começa a criar um elo entre o que nós vemos no sítio arqueológico, como que a gente trata esses materiais no museu, e depois do museu vai para a exposição. e depois do museu vai para a exposição.